Orelha! Faz orelha! O Giovanni tá lá na TV olhando lá. É! Vai subir de novo? Hein? O Giovanni tá lá na TV olhando lá. Aham! Você vai subir de novo ou vai aterrissar? Eu fico com a outra filha. Tá, mas puxa uma orelha. Vê se vai cair aqui onde eu tô. Faz uma orelha. Orelha! Devagarinho, devagarinho. Aí, vem, vem. Aí você tá fazendo stall. Faz uma orelha, faz uma orelha, senão vai estolar. Aí, vem. Isso, isso. Isso. Tá bom. Tá bom, tá bom. O vento... O vento hoje tá muito magoado. Não, não consegui voar. Aí, ó. Ficou aberto aqui, homem. Hã? Ficou aberto aqui, ó. Ah, tá aberto. Abriu. Abriu. Ficou aberto aqui, ó. Ficou aberto aqui, ó. Não consegue. Se eu fechasse, ele fechava em cima. Eu perdi o rádio. Não sei onde que tá. Tá lá o rádio. Tá lá em cima. Ah, tá lá. Tá lá. Fechou lá. Então foi na hora de eu sair. Que merda. Se tivesse aqui... Não, mas eu tenho dois. Não é esse aí. Esse aí é quem tá. Fala com a Regina. Do outro lado. Aterrissamos aqui embaixo, aqui, ó. A tua direita.